Pra você que aí na cidade não desfruta dessa liberdade Vem pra ver o meu mundo caipira Ao andar pelos nossos caminhos Escutar cantos de passarinhos Recebendo no rosto o carinho do Arturo Olá gente, bom dia, bom dia Tudo bem com vocês por aqui? Tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem Um dia lindo, um dia maravilhoso Esse foi o presente que Deus nos deu Nos deu um amanhecer radiante E estamos aqui equipado, preparado E fazendo uma boa caminhada É gente, uma caminhada longa Subindo ladeira, descendo ladeira E curtindo este apuro Oxigênio Ouvindo o som dos pássaros O barulho das vacas Nos pastos O tempo aqui está chuvoso Muito fresquinho Tá uma delícia o clima Tá muito, muito, muito bom Mesmo Então eu quero convidar vocês Para fazer essa caminhada E acompanhar este conteúdo, gente A mostrar aí, ó Este céu azul Essas paisagens verdes Esse caminho aí, ó Que dá acesso a uma outra chácara Lá do outro lado Essa... Enfim Essas palmeiras Olha só Já subi e saí tudinho, gente Já subi e saí tudinho Eu amo, gente Mostrar palmeira O céu azul Olha que contraste mais belo Obra-prima Feita por Deus Então, gente Vamos bem ali Né? Em uma fazenda Vou mostrar para vocês O que eu vou fazer lá E aproveitando Fazendo essa caminhada Caminhar faz muito bem Para a nossa saúde Faz muito bem Para o nosso sistema imunológico Faz muito bem Para o coração Caminhada É... A saúde agradece, gente A saúde agradece Então, vem comigo Como diz o meu amigo Do canal Aventura O Oscar Né? É... Aventura com Oscar Vem comigo Nessa caminhada Coladinho com Deus E cuidar da saúde, gente É um benefício Que a gente investe Para a gente mesmo Porque se a gente Não cuidar da nossa saúde Hoje Mais tarde A gente vai Pagar medicamento caro E sabe lá Deus O que poderá mais acontecer Então Já chegamos aqui Na chacra Onde nós vamos aqui É... Resolver aqui um problema E mais alguma coisa, gente Vem comigo Vem para você ver Nos acompanhar O que nós vamos fazer aqui Ah, deixa eu falar para vocês Eu vou comprar leite Estou indo aqui nessa fazenda Comprar leite E aproveitando, lógico Fazendo aqui Esse conteúdo Essa gravação Aqui para vocês Eu amo Amo Ver a natureza Mostrar esse contraste Como eu havia falado Essa obra-prima Feita pelo nosso Deus E vamos cuidar da saúde, gente Com paz e alegria E coladinho com Deus Né, Oscar? E é isso aí, gente Fica até o final, viu? Deixa teu like Deixa teu comentário E vem, fica comigo aí Até o final Ai, que coisa mais linda, gente Lindo, lindo demais Olha aqui, gente Que eu acabei de achar, ó O que? Parecido com uma guispada É Mas não é, não Hum Mas é gostoso Agora, esse aqui Vou botar um botão Olha aqui a plantinha Da minha amiga, ó Nossa, que céu lindo, gente Achamos aqui, gente Um pé de manga e espada Quem conhece manga e espada? E os verdadeiros Nordestinos Chupa manga é assim, ó Debaixo do pé mesmo Vamos lá Hum Essa aqui é legítima, gente Hum Morrando de inveja, gente Porque eu vou chupar aqui Por vocês, viu? Hum Ai Que saudade Que bateu agora Do meu interiorzinho Do meu pernambuco Ei, pernambuquinho Bateu saudade de você Agora, vis? Olha aqui o tanto, gente Hum Que delícia Que delícia, mamãe Ai Vou levar de vez Vou levar madura Vamos levar Porque lá em casa não tem Então vamos fazer a festa Pra você que aí na cidade Não desfruta dessa liberdade Vem pra ver o meu mundo caipira Ao andar pelos nossos caminhos Escutar cantos de passarinhos Recebendo no rosto o carinho Do ar puro que a gente respira A felicidade A felicidade Que vai encontrar Ela consegue Aventura com a Dalminha Vamos ali buscar um leite Pra você que tá acompanhando esse vídeo aí Entrou aqui Chegou aqui de paraquedas Já vai se inscrever Deixa seu like E acompanha Fica aí até o final Vendo esse conteúdo, gente Estou cansada Vamos continuar aqui Pra você que aí na cidade Não desfruta dessa liberdade Vem pra ver o meu mundo caipira Ao andar pelos nossos caminhos Escutar cantos de passarinhos E agora, gente Chegou aquela hora maravilhosa Que eu amo Menos a Natinha Olha só Cadê os nordestinos Pra curtir aqui comigo? Cadê? Diz aí se você gosta Desse tipo de cardápio Cuscuz com leite De preferência Ó A fumacinha chega Sobe De preferência O leite purinho Da vaquinha Hum Só o ouro Olha só, gente Que delícia Aqui é só Ó Ó Meu Deus Então Como eu gosto De um salgado Assim Depois eu jogo Um salzinho Por cima Aí como eu não vou Colocar o sal Olha só O que que eu fiz Aqui, gente Pra comer juntamente Com esse cardápio Que combinação perfeita Ó Olha aqui, ó Olha, gente Que delícia Carne de charque, ó Hum Meu Deus Fritinha da hora Aí eu É, esse é meu cardápio Eu vou juntar A charque Com cuscuz com leite E é isso aí, gente Tem mais o cafezinho, né Também que eu Vou tomar cafezinho E por aqui Eu vou finalizando Tô agradecendo A cada um de vocês Por ter chegado Até aqui Hum, chega Estou salivando, gente Bom demais, viu Bom demais Cadê o Nordestino Oscar Enfim Todos vocês Nordestinos Pra curtir Essa maravilha Aqui, ó Eu coloco Eu não coloco Nada, né Porque é gorduroso Mas assim É só um pouquinho De leite Que eu coloco Pra comer Porque a gente Tá evitando Aqui a fadiga No mais é isso aí, gente Gratidão pelo carinho Obrigada por vocês Terem checada Até aqui, tá Vamos lá Vem tomar café Comigo Isso aqui é um café, viu E agora vamos estar cortando Essa espiguinha de milho E fazer um Cural Coloquei manteiga Gente, ela está aqui Derretendo Aquela manteiga De preferência De boa qualidade Acrescentei Uma pitadinha De sal Uma quantidade Generosa De açúcar E o leite É claro, né E aqui nós estamos Mexendo 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 Até ficar no ponto E agora A gente já está aqui Ó Fervendo Nosso cural Já está aqui Engrossando E eu vou deixar Cozinhar Mais uns minutinhos E Assim que chegou Esse ponto Assim de ficar Aí borbulhando Ele ficou um pouquinho Ralinho Porque a quantidade De milho era pouca Mas vai ficar gostosa Mesmo assim Tenho certeza disso Eu vou deixar Cozinhar mais um pouquinho Ah tá E outra coisa E após chegar Esse ponto aqui Você não se preocupa Que não vai Pregar na panela Porque o perigo É quando está no início Então tem que estar Sempre mexendo 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 Para não grudar Na panela Aí após Levantar a fervura Você pode ficar Tranquilo E deixar Cozinhar Por alguns minutos Sem estar Correndo E mexendo Entendeu E aqui está Gente O resultado Foram dois pratos Deu dois pratos E uma quantidade Aqui abençoada Que é para o Benjamin Pronto E aqui fechando Mais um trabalho Agradecendo a cada um De vocês Por ter chegado Até aqui E esse foi o resultado Do nosso vídeo Da busca ali Do leite E do leite A gente tira muitos Aproveito né gente Além de tomar Com cafezinho Com cuscuz Fazer bolo Faz canjica Também Faz vitamina Enfim É tudo de bom Tá bom Oba chuvinha Tá caindo chuva No nosso telhado Gente Olha o barulho Tá dando pra ouvir E é isso aí Se você gosta Fica na vontade Bye bye Dois mil anos depois Oh gente Que maldade Olha só Descascando a delícia Gostosa Da espada Gente Pra quem conhece Há de concordar Comigo Que Uma das melhores Mangas que existe É a espada E a manga rosa Muito Muito gostosa Muito saborosa Olha que provocação Gente Hum Delícia Boa demais Olha o resultado Quem ficou comigo Até o final Deixa aí seu comentário Deixa seu like E um beijo Até o próximo Se Deus quiser Até o próximo